E aí, nem sete horas da manhã, segunda-feira, saindo aqui pra ver se eu vou lá no Hortifruti, encontro umas frutinhas, umas verduras que tá sem nada aqui em casa, vou lá no mercado peixe também, ver se eu encontro peixinho, é isso aí, bora, nem dormi, não acorda essa hora nem fulela, é melhor não dormir do que acordar cedo. Não sei se eu cheguei cedo demais, ou se hoje, tá babado, porque, aí, não tem um ali, não tem quase nada, uns camarãozinhos aqui em Olulo, acho que é furado, vamos ver aqui se tem alguma coisa, furada, velho, que furada. O cara falou que só fica bom depois de 8h30, eu achei peixe, pescador chega cedo, honra nenhuma. Rapaz, acabei de passar pra uma escola municipal agora, tocando o hino. Rapaz, eu achei que não rolava mais essa porra não, velho, tá ligado? Na minha época de escola, toda segunda-feira o hino, final sexta-feira, hino de novo. Achei que tinha parado com essa porra, parou não. Então, gostei, maneiro. E agora só bola fora. O Hortifruti só abre às 8h, banco tá fechado. O mercado fecha aquilo que vocês viram. Merda que eu saio de casa, hein? Entrando aqui, a mulher. Primeiro é entrar no Hortifruti, rapaz. Tá tendo palmeiros, caralho. Hoje tá maneiro, hoje tá maneiro, hoje tem variedade. Diferença daquele dia pra... E esse é o Hortifruti. Tá faltando um espacinho ali, mas... Normal é isso. Aquele foi... Excepcional. Aqui na Walmart. Sabe qual é a maior sacanagem? Tá chegando a porra de festa junina. Pataqueta, essas porra todas. Ai, meu Deus. Logo agora. Por quê, né? É, Joel. Quem te viu, quem te vê, hein? Saladinha. Cookie integral pra ver se... Na sobremesa. Só é um cookie por sobremesa que eu vou comer. E essa bisnaguinha aí é pra Camila, hein? Quem te viu, quem te vê, hein? Rapaz, hoje só derrota, hein? Vim aqui no treino pra ver a galera. Chovendo. Tá foda. Ficar aqui mais um pouquinho, daqui a pouco eu vou embora. Vou mostrar um pouquinho do treino deles pra vocês. Tem pouca gente, não tá chovendo. Segunda-feira. Mas é isso. Olha o campinho ali, ó. Galera ali. Chegar lá. Passar um pouquinho de chuva aqui. Começando agora o treino. Da galera. Vou dar um apoio. Esse é o treino. Ao invés de treinar, ele tá dançando. Pode ir, coach? Pode. Pode. Estou filmando. Estou filmando. Não, não. Pode ser esse mecanismo aí. É, ué. O que vai acontecer, mano? We're back in this bitch, you know, head coach, you know what I'm saying? Or, as Nivaldo would say, you know, master coordinator, or whatever the fuck that is, man. We in this bitch, though, you know what I'm saying? We're gonna win this championship, nigga, National League. We in this bitch, you know? Volta pro pastor. Ok, vamos, gente. Vamos, gente. Chega. Ai, caralho. E saudade. 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 Valeu, galera. Obrigado aí por assistir mais um vídeo. São três semanas, perdi seis quilos, um pouquinho mais, um pouquinho menor, um pouquinho mais de seis quilos. Tô aqui na madruga editando o vídeo, ó. De boa. Aquela moral aí. Curte, se inscreve. Até o próximo. Valeu!